Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou gravar para vocês a minha meu primeiro confronto aí né da dimensão paralela eu vou enfrentar o mano Explosion do S35 sabe vamos ver para o mano aí vamos ver se a gente faz uma boa luta para vocês ele tem uma diferença boa de força né aí a zoado mas acho que vai dar legal mano vai ser uma luta legal acho que ele vai botar uma comp de bater infinito ali para espancar nós então vamos ver o que vai dar eu vou usar minha formação de que eu usei na batalha dos sábios mesmo a minha formação de minatinho tem a Sakura tem a garra das sujeiras aqui eu vou meter veneno na porra toda e vamos tentar levar assim mano se der ruim se der algum problema na formação a gente faz uma inversão aqui a gente muda os ninjas então vamos que vamos vou preparar aqui já vou ficar enrolando nosso mano Explosion daqui a pouco ele tem que sair sei lá então quando eu começar a luta eu volto para comentar aqui com vocês beleza e aí tá vai começar a luta aqui é eita mano mano Explosion tem outros ninjas da hora feio aí quem lascou o rolê aí me ou afirma ele tem que dar negão tem a porra toda então vamos ver o que que ele vai fazer de sujeira para nós aqui nossa nem para o minato dar brilhinho né mano nossa minato rateou agora hein se o minato desse brilhinho seria muito bom mano porque aí o minato cortava o o combo do mano ele não dava os 30 hits e parece um cara bem forte ele tem uns ninjas bom ai que dor nossa sorte que ele não tem o safado lá do 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 que lerbi né se eu acho que lerbi ele vai pecar nós agora deixa eu ver a gente pode ir no quebra é o esquema que quebrar o plano mano nossa sacra tomou muito dano e isso foi zoado eu não sei se ela vai se viver para contar história hein a gente já mia o plano dele vamos ver o que que ele vai planejar aí que ele vai fazer ele vai usar o roxo dele óbvio tenta causar bastante dano em nós e deu muito dano mas a gente vai conseguir trazer a vida de volta já já assim que a moerada começar a se curar o can que rixe salve feio torcendo para nós obrigado mano olha o brilhinho moleque nosso brilhinho é muito bom mano e ele dá negão e já muito forte ele se mata né tal ele tem os paranauê dele aí e eu achei um ninja muito bom mano a gente a bem que podia ter marcado o safado aqui né mano seria muito top se tivesse marcado o lâmina dá um dano em área absurdo deixa eu me curar aqui eu tenho uma cura ainda sobrando e aproveitar para curar agora já pega bastante vida e assim a gente se mantém a gente tá com o controle da luta e vamos ver que o nosso o ridan vai voltar isso não é legal a gente conseguiu ativar nossos 30 hits é bem difícil ativar os 30 hits eu dependo muito do minato para ativar esses sítios aí bom então é difícil né mano quando você depende de um ninja no ataque básico para ativar o bagulho aí é complicado mas tá dando bom ainda para nós a diferença de força é bem grande mas você vê que o cara é bem forte quando ele tem o ele tem uns ninja forte você vê que ele não é fraco não e da negão é um ninja muito bom para você ter por mais você tem uma diferença de força dos caras ele consegue equiparar isso em dando porque ele machuca demais mas a gente tá conseguindo se manter na cura aqui moleque olha cura como vai a baleia pode levar o roxo né roxo é um ninja muito complicado mano muito difícil de se levar ele vai sapecar nós agora mas eu tô pensando em mudar o minato eu acho em eita olha o dano que ele deu e aí vai ficar esse ridan negão voltando aí é zoado eu vou tô pensando em pegar um ranzo aí a gente troca a posição aqui a gente põe um ranzo para poder limpar status e tal quem sabe de bom né o ranzo tem uma chance bem grande de ativar o combo os negócios e ele limpa status negativo né isso pode ser bom para nós e lá vem o ridan de novo mano o ridan é muito sujo feio ele não para de voltar tipo ele vai ficar a luta toda voltando até o roxo morrer a gente já vai usar a porra toda aqui para explodir ele logo e é chatão né mano nossa esse cara o ridan negão tipo eu não sei se ele fica ruim depois eu só sei que ele é muito bom agora mano tipo ele é um ninja que quebra qualquer formação e ainda mais a minha que não tem nenhuma proteção primeiro turno fala acabou o bagulho deixa eu entrar lá de novo e a minha não tem nenhuma proteção contra contra status negativo no primeiro turno entendeu então a gente só aceita quando esses cara vem com o ridan negão e te marca todo mas é zoado mano nossa tá ridan negão muito chato eu não sei o que poderia counterar um ridan negão talvez um é o preta countera muito bem não sei o que é o ridan negão mas aí fica zoado a comp né mano fica com uma comp retardada com o idiota o ranzo é um ótimo counter mas depende muito do do status que ele vai tirar porque o ridan negão vai dar a marca dele aí o ranzo vai vai limpar provavelmente uma que que ele limpa o que pode ser interessante é o imobilidade né mano sei lá eu acho que não fica bom não vai mear o rolê acho que não fica legal a meia interessante levar me traz mais dano aí eu tomo menos dano no primeiro round dá para substituir o minato pela meia a única diferença é a mesma parte do combo alto que eu não vou ativar mais eu teria que mudar a invocação deixa eu ver o que mais eu poderia trazer para mim a comp aqui eu não sei mas o cara já preparou já bagulho aí não preparou ele vai ele saiu fora e eu não sei se ele vai mudar alguma coisa ele vai me suger a nós ele tá dizendo mas ele não tá no status então demora tipo três anos para começar a dar dano nele e o que seria interessante era o ninja que tira status seria muito bom mas eu não tenho aqui ó deixa eu ver aqui voltamos aqui o nosso humano explosion já se preparou então eu vou entrar eu fiz uma mudança na formação que vocês já vão ver agora eu levei um um darui de plano no no na formação aqui para poder roubar o plano dele reduzir o dano dele então eu tirei o minatinho coloquei um dano no darui mas para poder dar esse fazer assim para não é aí de trazer o um ninja que cortasse o plano dele então quebra um pouco o dano que ele tem da dos lâmina e tal vamos ver se vai dar bom de novo eu levei os ninjas para cima né eita então bastante dando do ridão mano então tá dando muito tanto cara aí e olha como ele vai moleque o cara o darui morreu foi já era faleceu o darui não vai aguentar mano o darui não vai aguentar o rolê e vamos usar minha saco para tentar fazer esse darui sobreviver porque deu muito ruim para o darui e se sabe darui aí conseguimos pegar a vida dele e ao ele levar o darui mano ele tá puta sem moleque que você acha que tá feliz ele queria levar nosso darui de qualquer jeito e tentar trazer esse darui vivo de volta aqui porque eu acho que o darui não vai aguentar não mano a sorte que ele não tem não tá com com nenhum status ali que pudesse alguém bater nele lá o ridão tá batendo no roxo porque ele ia dar muito ruim eu acho que o lâmina persegue menos vida mas não deu dano o bagulho complicado mano eita porra agora o roxo vai sapecar moleque olha como que o roxo vai o caralho roxo deu muito dano feio olha isso você acha que o roxo tá feliz já levou darui mano o roxo dele todo destacado no bagulho e o bagulho deu muito dano mano negócio a gente ficar se curando aqui quietinho e tentar levar os dois agora aqui no veneno o ridão vai voltar nem um pouco feliz e ridão negão nossa ele ele quebra qualquer bagulho né mano você viu a mudando da marca do moleque deu muito dano o foda é perder a garra mano a gente perder a garra aqui vai dar muito ruim nossa gente tá quase perdendo a garra mano o ridão tá ferrando nós ficar tomando essa marca não tá dando bom para gente a gente precisava de um ninja que tirasse a marca porque senão vai dar ruim feio olha isso o ridão tá matando o time solo moleque o ridão é muito bom mano o ridão tá levando nosso time solo e olha isso o ridão não tá feliz mano e deu para perceber isso eu vou segurar mais um pouco já já os mano ele tá morrendo eu acho que a sakura eu vou esperar o ridão voltar o redão vai voltar então não adianta eu vou só usar o roxo e agora se eu usar o roxo e agora eu só vou ficar sem esotérica então vou esperar o o ridão voltar mano e aí ele vai voltar agora e aí a vida voltando ele vai tomar o dano também do do roxo e aí já conseguiu matar o redão logo que ele voltou mano aí deu muito bom porque senão ia dar muito ruim velho na moral oi ia dar muito ruim mano se aquele redão fizesse o que o estrago que ele fez todos esses jogadores no turno já era a gente já tinha perdido já mano e é complicado ridão negão tipo você vê que o cara tem muita diferença de força minha mas é um ninja quebrado demais eu acho que é um é um ninja que tipo tem que tem que ser refeito tá ligado tipo tem alguma coisa de errado nele e eu acho que esqueceram de mexer algum algum número ali dele que deixa ele muito roubado ele vai saber que ainda tá ligado mano olha lá ele vai marcar por essa saco ele só marca saco agora então vou ficar me curando aqui ele vai ficar gastando ataque no roxo mas é um ninja muito quebrado mano acho que tipo tem alguma coisa de errado nesse e dan aí sei lá tem que refazer ele mandar ele de volta para a mesa eu acho que foi algum estagiário que é muito fã do ridão tá ligado e que fez ele quebrado desse jeito porque é um ninja que ele fica voltando que dá um dano absurdo desse e ainda marca tipo tem alguma coisa de errado aí tá ligado e quase deu ruim para nós mano o ridão quase que levou nosso time solo só na marca ali só no cutuco que ele aquele marcos maluco que se cutuca aí é foda mano você perder para um ninja aí é bem zoado tá quase acabando já tem que esperar o ridão voltar pela quinta vez a redão volta dá o gritinho dá o paranauê dá uma pirueta mas acho que ele já vai morrer já na ah não ele vai me dar o cutuco ainda olha o dano do cutuco e o maluco já matei ele umas cinco vezes já mano ai esse ridão é muito idiota mano o cara que inventou o ridão te diga tipo o cara é doente cara é muito fã do ridão mano então é isso é isso acabou a luta valeu para a luta e o explosion mano bem forte tem uns ninjas bem top então agradeço quem assistiu o vídeo e até a próxima luta da dimensão mano que é quando o bagulho vai feder o bagulho vai dar muito ruim beleza abração tamo junto centro e e e e e e